O pessoal me ofereceria para fazer uma rápida observação sobre Blumenau, por favor, que é o terceiro grande município do Estado. João e Vila, o assunto está liquidado, Adriano Silva vai se reeleger aí com, na pior das hipóteses, 60% a 65% podendo chegar a 70% dos votos válidos. Agora, Blumenau é que houve uma alteração significativa. Há conflitos nas pesquisas, sabe? Há conflitos. Mas tudo leva a crer que teremos, sim, segundo turno entre duas candidaturas conservadoras. Egidio Ferrari? Ana Paula Lima estacionou, não chegou nos 20, chegou próximo e até perdeu um pouquinho agora, mas pode crescer um pouquinho, superar os 20, chegar a 22, 23. Mas Tramontinho já superou a casa dos 25. Ainda está uns 10 pontos aí de Egidio, mas não o suficiente para Egidio liquidar a eleição no primeiro turno. Tendência efetiva de segundo turno, Tramontinho e Egidio, e aí é uma eleição que dá uma encabritada, porque são dois candidatos de direita. Mas aquele esquerdista, aquele que transfere o voto mesmo, lá do PT e tal, vai para onde? Ah, não tenha dúvida que vai para Tramontinho, para o candidato que não é o candidato do partido Bolsonaro. Sim. Mas tem outros candidatos ali, o Alba e tal, esses votos podem migrar até para o Egidio, embora Tramontinho também vai se apresentar. Então, no segundo turno, literalmente, em Blumenau, é uma nova eleição, onde Jorginho Melo vai ter que convencer Jair Bolsonaro de passar dois dias na capital do médio vale de Itajaí, aliás, a região mais bolsonarista do Brasil, vai ter que convencer o ex-presidente de ficar dois dias lá para tentar arrancar a vitória para o Egidio, porque Tramontinho vai chegar forte, meu caro Almir.